Olá, humanos! Qual você acha que é o cachorro que mais solta pelo no mundo? De pelo curto, médio ou comprido? Se você não sabe o que você faz, amor? Continua aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha e tudo mais, e na vinheta a gente volta. É isso aí. E o quinto colocado da nossa lista é o Beagle. É, você pode pensar que por ele ter o pelo curto, ele talvez soltasse menos pelo, mas não é a realidade. Ele é de porte médio e a sua pelagem é curta, com pelos mais grossos. É um cachorro que costuma soltar pelo o ano todo, mas na época do verão você nota mais, por causa da troca da estação. O quarto cachorro da nossa lista é o Pug, outro cachorro de pelo curto com queda de pelo constante. Seu porte é pequeno e sua pelagem é curta, com pelos bem finos. Ele também solta pelo o ano todo, e nas trocas de estação isso é mais evidente. Um fato interessante é que a pelagem lisa e curta tem um ciclo diferente do nascimento, crescimento e queda do que dos outros de pelos longos. Então a tendência é que os cães de pelos curtos soltem bastante pelo, sendo considerado até normal isso. O terceiro colocado da nossa lista é o Golden Retriever, esse divo loiro com a pelagem mais bonita que o cabelo de muita gente. O Golden é de porte grande e sua pelagem é dupla, com os pelos visíveis lisos ou ondulados e mais compridos. Além de ter subpelo também. Ele tem duas trocas mais intensas de pelo durante o ano, geralmente nos períodos de um clima extremo para outro. Aí essa troca dura de duas semanas até mesmo um mês. O segundo colocado da nossa lista é o Husky Siberiano, esse lobo falante e simpático que conquista cada vez mais a internet. O Husky é de porte grande com pelagem dupla, onde o subpelo é cheio e macio. E o seu pelo aparente, o pelo de cobertura, é também cheio, liso e macio. Ele também tem duas trocas mais intensas de pelo durante o ano, do outono para o inverno e da primavera para o verão. Você conhece alguém que tem um desses ou você tem um? Conta pra gente nos comentários como você lida com tanto pelo. E finalmente o primeiro colocado da nossa lista de hoje é o Show Show. Até porque o cachorro que mais parece um leão com certeza não soltaria pouco pelo, não é mesmo? O Show Show também é de porte grande. Sua pelagem é dupla, com o subpelo suave, parecendo quase como uma lã. E a pelagem de fora é mais rústica, mas tanto pelo quanto subpelo são cheios, deixando ele com ar de ursinho. Então, reforçando, as épocas que os cachorros tendem a soltar mais pelo são a primavera e o outono. Pois a pelagem muda para adaptar o cachorro ao clima que está vindo para equilibrar a temperatura e proteger a pele. Como o nosso clima do Brasil é uma bagunça, pode ser que isso faça com que eles soltem pelos mais vezes no ano e com mais frequência. Mas isso você vai observar mesmo no dia a dia. Mas será que dá para fazer algo para o pelo deles caírem menos? Você pode tomar algumas medidas preventivas para ajudar a queda de pelos a não ser um problema significativo na sua casa. Sim, entre essas medidas estão a alimentação com ração de boa qualidade, premium ou super premium. A escovação diária, se possível, ou maior número de vezes na semana que você conseguir. Banhos regulares, de acordo com a raça dele e a recomendação do seu veterinário. Tudo isso ainda vai ajudar também no controle de pulgas e carrapatos. Mas se você notar algo diferente no pelo do seu cachorro, converse com o veterinário sobre isso, para ele orientar o tratamento ou medida correta, ainda mais se você notar falhas constantes na pelagem do seu animal. Sim, pois ele pode ser causado por problemas de saúde, por exemplo. É por isso que sempre recomendamos e reforçamos para vocês fazerem um check-up geral, anual e sempre ficar de olho no seu cachorro. Aqui do lado... Aqui do lado tem mais... Acreditável. Aqui desse lado aqui tem mais vídeos sobre curiosidades. Probleminhas, probleminhas. Continue. Continua assistindo. Continua assistindo. Sério, não. Vai refazer isso. Não, não vamos refazer. Vai ficar assim. Não, não. Vai ficar assim. Continua assistindo para conhecer mais. É, vai ficar.